Para mudar uma janela de lugar ou transformar uma fachada, é preciso planejamento e mão de obra especializada. Agora, imagina reformar uma construção histórica, protegida por lei, sem colocar em risco a originalidade de um estilo e as características de uma época que não volta mais. Uma das exigências para preservar imóveis tombados como patrimônio é a apresentação de um parecer assinado por um arquiteto especializado. Em Minas Gerais, a reforma de um prédio no centro de Ouro Preto virou caso de justiça. Entenda o porquê na reportagem de Eliane Wirtman. É com orgulho que Vera mostra a placa no prédio onde mora, no Plano Piloto, em Brasília. Registro de um momento histórico, a inauguração de um dos primeiros edifícios residenciais da capital federal. No plano de criação da cidade, as superquadras foram pensadas como um modelo de bem viver, prédios baixos, no máximo seis pavimentos, e pilotis para permitir a livre circulação e o encontro dos moradores. 56 anos depois, preservar esse patrimônio é uma das maiores preocupações da Vera. Além de moradora, ela é síndica de um dos blocos dessa superquadra da capital e recebeu a missão de conduzir a reforma do prédio. Estava precisando mesmo, estava urgente mesmo a coisa, sabe? Estava dando até infiltração para dentro dos apartamentos. O desafio era fazer essa obra sem abrir mão das características originais. Afinal, foi justamente a arquitetura e o urbanismo que deram à Brasília o título de patrimônio da humanidade. Nos últimos anos, vários edifícios de Brasília tiveram as fachadas modificadas, motivo de preocupação para aqueles que cuidam da preservação do patrimônio histórico da capital. Se vê muito intervenções em blocos, intervenções arquitetônicas em blocos, que desfiguram o bloco completamente. E isso, as pessoas têm que entender que mais do que agredir um patrimônio, elas estão perdendo valor no imóvel. Porque um prédio original, ele tem muito mais valor do que um prédio desfigurado. Além de Brasília, outras 47 cidades brasileiras são tombadas pelo IPHAN. Ouro Preto e Minas Gerais também é uma delas. A cidade símbolo da arquitetura barroca tem ainda outro importante título. Foi o primeiro bem cultural brasileiro a entrar na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade, concedido pela Unesco. Mas esse reconhecimento tem um preço. Além da preservação da história, é preciso manter ainda a arquitetura original. Nas encostas das montanhas do interior de Minas Gerais, está Ouro Preto. A cidade surgiu no fim do século XVII, a partir dos arraiais criados pelos garimpeiros de ouro. Riqueza que, ao longo dos anos, refletiu na arquitetura. Casas, monumentos históricos, igrejas e até obras de arte. Mas, ao mesmo tempo em que a preservação do patrimônio colonial atrai turistas de todo o mundo, gera conflitos entre os moradores, é que eles devem seguir uma série de regras na hora de alterar um imóvel, uma vez que as construções são tombadas. Atenção especial que o proprietário de um prédio no Centro Histórico de Ouro Preto não teve. O projeto de reforma aprovado pelo IFAM foi modificado durante as obras. Um erro, como explica o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele vai poder fazer alterações internas no seu imóvel por tolerância, até do próprio IFAM, mas alterações que tragam significativas diferenças de fachada não serão admitidas em se tratando de patrimônio cultural tombado. O IFAM e o Ministério Público levaram o caso para a Justiça Federal. Além dessa alteração do projeto, o laudo que atestava a legalidade da obra foi assinada por um engenheiro e não por um arquiteto. Desde a separação dos Conselhos de Arquitetura e Engenharia, em 2010, a realização de laudos e perícias em áreas tombadas passou a ser atribuição exclusiva dos arquitetos. É necessário ter esse conhecimento até para decidir quando se deve ou se pode demolir, ou substituir, ou reproduzir, sem prejuízo da memória, dessa história que essa edificação nos conta. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador responsável pelo caso deu razão ao IFAM e anulou o laudo assinado pelo engenheiro. Foi feita uma perícia exatamente para ver até onde isso teria atingido as causas do tombamento ou teria danificado o princípio que justificaria o tombamento. Ocorre que a perícia foi feita por um engenheiro de metalúrgica civil e não por um arquiteto. Por isso, o que a turma fez? Anulou essa perícia e vinha de consequência tudo o que vinha depois da perícia. E devolveu o processo à primeira instância para o juiz nomear um arquiteto para fazer a mesma perícia. O Conselho Federal de Engenharia faz um alerta. Profissionais que não têm especialização para atuar em patrimônio histórico podem responder por exercício ilegal da profissão, caso sejam flagrados trabalhando em construções tombadas. Se ele não estudou, ele está fazendo algo estranho à profissão. É exercício ilegal fazer algo estranho às atribuições que ele tem dadas pelo Conselho com base no que ele estudou. Vera, a síndica do prédio tombado em Brasília, defende a preservação do patrimônio. Para ela, o rigor na fiscalização das obras não significa o entrave, mas o cuidado com aquilo que considera motivo de orgulho. Para algumas pessoas é coisa incomoda, mas eu acho maravilhoso. O que é uma pessoa que a gente tem um trabalho de 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 trabalho Legenda Adriana Zanotto